Minha vizinha, uma senhora idosa, tem uma vitrola do tempo do onça Que deixa a gente pra lá de nervosa, quando toca um disco na tal geringonça Pois quase sempre um disco arranhado, a tal vizinha quer ouvir tocar E a tal vitrola, brola de fanhosa, com um som de lata velha, passa a anunciar Não há quem possa suportar calada, o dia inteiro sem se amufinar Eu qualquer dia pego aquela droga, quebro tudo e jogo fora só pra descansar Eu qualquer dia pego aquela droga, quebro tudo e jogo fora só pra descansar Eu qualquer dia pego aquela droga, quebro tudo e jogo fora só pra descansar Minha vizinha, uma senhora idosa, tem uma vitrola do tempo do onça Que deixa a gente pra lá de nervosa, quando toca um disco na tal geringonça Pois quase sempre um disco arranhado, a tal vizinha quer ouvir tocar E a tal vitrola, brola de fanhosa, com um som de lata velha, passa a anunciar Não há quem possa suportar calada, o dia inteiro sem se amufinar Eu qualquer dia pego aquela droga, quebro tudo e jogo fora só pra descansar Eu qualquer dia quebro aquela droga, quebro tudo e jogo fora só pra descansar